Al dia é apresentado por Através dessa nova iniciativa do jornal El Informador para o portal Suas Notícias Plano de distribuição da vacina Covid-19 na Carolina do Sul se materializa O fornecimento inicial será limitado e começará com os trabalhadores médicos da linha de frente e os residentes de lares idosos Até o final de novembro de 2020, deve haver entre 20 e 30 milhões de doses disponíveis em todo o país Previdência Social anuncia aumento de 1,3% nos benefícios para 2021 Aproximadamente 70 milhões de americanos se beneficiarão com aumento de 1,3% em 2021 Os indivíduos podem criar ou acessar sua conta de segurança online para obter informações detalhadas Governador McMaster anuncia o início do pedido de concessão de ajuda Foram iniciados dois novos programas de subsídio da Lei CARES da Carolina do Sul O programa de concessão de auxílios a pequenas empresas e minorias E o programa de concessão de auxílio a organizações sem freios lucrativos Abriram-se nove locais para eleitores ausentes na segunda-feira Vários outros locais foram abertos na segunda-feira para eleitores ausentes na comunidade Nos condados de Charleston, Berkeley e Dorchester O Pleasant busca opinião final do público para o projeto da rodovia O objetivo do projeto é conectar diferentes estradas multiuso através da cidade para viagens não motorizadas A trilha deve ter de 20 a 25 milhas de extensão circulando a cidade inteira A votação de Charleston inclui perguntas sobre o aumento de impostos A eleição deste ano pode alterar os impostos sobre propriedades O que significa que o condado de Charleston arrecadará 130 milhões se os eleitores votarem sim Na primeira e na segunda questões Folhas eletrônicas provocam erros nas sentenças das prisões da Carolina do Sul Deve reduzir os erros que as autoridades penitenciarem Dizem ter levado a sentenças mais longas ou mais curtas do que os juízes pretendiam Dizem as autoridades Recuerda, todos os miércoles te ponemos ao dia com o informador